Por que eu derrubei o Flamengo? O Flamengo reserva, mas o Flamengo reserva, perdeu o favor, o Fluminense subiu, com isso, o Inter tá ganhando, o Atlético é 100% com o time misto, agora vai estrear o Kuka e o Palmeiras se mantém na posição que recuperou na semana passada por ser campeão da Copa do Brasil da Libertadores. Tá certo, PVC. E por que ganhou de fecundiário? Que o Flamengo tenha o fim de semana com muita saúde, hein?